Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 17 de fevereiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. Eu vou solicitar para o nosso amigo Murilo, que está aqui fazer a nossa prece, logo depois a nossa Maramita irá recapitular o que nós estamos estudando no Livro dos Médiuns. Elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, o amor de nossas vidas, que possamos de coração agradecê-lo pela oportunidade que temos desse trabalho de estudo e melhoria de nós mesmos. Amado Mestre Jesus, que Tua paz e Tua luz possam nos envolver nesse momento de estudo e melhoria, que a espiritualidade amiga possa nos amparar e intuir para melhor aproveitarmos o estudo de hoje. Com Tua permissão, iniciamos este estudo. Que assim seja. Nós estamos estudando o item 267, onde nós estamos vendo os princípios. Depois de ele falar de todos, e ele fez um resumo aqui, os princípios para reconhecer a qualidade dos Espíritos, das comunicações Espíritas e dos Espíritos que se comunicam. Então, uma coisa importante que ele disse, qual é a primeira coisa? Linguagem. Reconhece-se o Espírito pela linguagem que usam e pelos seus assuntos. Espírito bom só faz o bem. E tem que ver que a linguagem dos Espíritos superiores é sempre digna, nobre, elevada e isenta de trivialidades e bobagens. Então, e que a linguagem dos Espíritos superiores, ela é sempre elevada e é sempre a mesma, qualquer que seja a comunicação, por qualquer médio que ele se utilize. Se duas comunicações vierem assinadas pelo mesmo Espírito, o Espírito, vamos dizer assim, superior, e tiver discordância de linguagem, pode saber que uma delas é falsa. E que os Espíritos superiores, eles jamais se contradizem. Eles não vão dizer uma coisa por meio da Conceição, por exemplo, e outra por meio da Carla. Eles não se contradizem. E os Espíritos bons já não são os superiores, né? Os Espíritos bons, eles só dizem o que sabem, porque eles já estão mais adiantados, já estão no caminho do bem. Se eles não sabem, eles admitem, eu não sei. Espírito leviano fala de tudo, dá opinião de tudo, tem certeza de tudo. Ou seja, sempre vale aquele axioma. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada serve. E nós estamos vendo que os Espíritos nunca... Ah, uma coisa muito importante. Espírito bom nunca manda, nunca ordena, sugere, dá sugestão. Se você não quiser ouvir, ele vai embora. Se o Espírito insistir na ordem ou no pedido, entre aspas, já sabe que ele não é nem Espírito bom. Logo, é um Espírito leviano, Espírito ligado ao mal, de terceira ordem. E os Espíritos bons não lisonjeiam, ou seja, não dão elogio, não diz que tu é ótimo, maravilhoso. Espírito que elogia muito o médium, já sabe que quer fasciná-lo para cair naquela velha coisa que é o nosso calcanhar de aquedros. Vaidade e orgulho. E Espíritos bons só prescrevem o bem, nunca o mal. Estamos aí, agora vamos entrar no item 21, Tiago. Pois é, o Espírito bom está dentro da segunda escala, dentro ali do Espírito superior, dentro da escala Espírito bom. Espírito puro, aí já é classe única, né? Vamos lá, item 21. Caso não se ajam libertado da influência da matéria, os Espíritos dos que tiveram na terra uma única preocupação, seja material ou moral, continuam dominados pelas ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e aí ele grifou e mesmo das manias que tinham neste mundo, o que facilmente se reconhece pela linguagem de que servem. Então, quando eu desencarnar, eu vou ser essa mesma pessoa. Quando a Mita desencarnar, ela vai ser a mesma pessoa, não vai mudar nada. Ela vai continuar falando do mesmo jeito, tendo as mesmas ideias. Matias, se ela for um Espírito superior, se for um Espírito superior, continua sendo superior. Mas um Espírito superior, ele não vive uma vida de terceira ordem. É superior, está na segunda. Então, às vezes as pessoas têm a ideia de o fato de estar aqui, estar aqui, aí vai desencarnar e vai ficar melhor. Ninguém fica melhor, continua sendo o que é. Ao contrário, a gente sente uma dor muito maior, porque a gente está agora frente a frente com a realidade. Então, quando uma pessoa tem vícios, ela desencarna, ela continua um vicioso. Se é uma pessoa maliciosa, ela desencarna, ela continua maliciosa. Não muda, gente, não muda. Os vícios, eles não são do corpo, são da alma. Então, tendo essa informação, eu tenho que fazer essa mudança aqui. Eu tenho que me desligar aqui. Na terça-feira, falamos no livro dos Espíritos, na questão da alimentação, né? Porque tem gente que é neurótico. Acorda, se não tomar um café preto, fica com dor de cabeça o dia todo, dá um chilique. A pessoa vai desencarnar, vai acordar no mundo espiritual e vai sentir dor de cabeça. Por quê? Porque está viciado. A cafeína é um vício. As pessoas querem dar meio-dia, 12h30, uma hora, uma hora e meia, se não comer, quer matar todo mundo. É outro vício. E vai continuar assim. Então, é isso que a gente tem que começar a entender, que eu tenho que me aperfeiçoar aqui. Então, aqui ele fala, esses Espíritos, ao desencarnar, continuam do mesmo jeito. Então, isso quer dizer o quê? Que numa reunião mediúnica eu me deparo todos esses tipos de seres. Que o fato de ser Espírito, isso não torna ele nem bom e nem inteligente. Se é, ou é. Nós não temos pseudo-sábios aqui encarnados, que sabem articular as palavras, mas só isso. Não temos Espíritos enganadores, mentirosos, manipuladores? Temos. Tem também desencarnados. Não muda absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, ele diz. E mesmo das manias que tinham neste mundo, o que facilmente se reconhece pela linguagem de que se serve. A gente tem dificuldade de reconhecer um terrícola? Não tem. Dificuldade nenhuma. 22. Os conhecimentos de que alguns Espíritos se vangloriam, muitas vezes com uma espécie de ostentação, não constituem qualquer indício de superioridade. Então, às vezes, ele diz assim, não tem pessoas que se sentem maiores por ter determinados conhecimentos? Aí fica rotando palavras, isso não sei o quê. Gente, toda vez que eu me envaideço do que eu conheço, mostra o quanto eu ignoro o que eu conheço. Difícil na cabeça. Entende? Toda vez que eu me envaideço do que eu conheço, isso mostra o quanto eu ignoro o que eu conheço. Porque não conhece. Porque realmente o conhecimento, ele vai nos dando cada vez mais, dizendo assim, tá vendo o quanto tu é pequeno? Tá vendo que você não domina tudo? Tá vendo o quanto falta você aprender? Eu digo, eu estudo o Espiritismo. Mas quanto mais eu estudo, mais eu percebo o número enorme de coisas que eu ainda não sei. No Espiritismo. Então, vamos lá. O conhecimento de que alguns Espíritos se vangloriam, muitas vezes, com uma espécie de ostentação, não constitui qualquer indício de superioridade. A verdadeira pedra de toque que atestará essa superioridade é a pureza inalterável dos sentimentos morais de que, porventura, sejam dotados. Então, a pedra de toque, ou seja, aquilo que vai identificar se é uma pedra preciosa ou não, é o conteúdo intelectual ou é o sentimento? Sentimentos morais. Entende? 23. Não basta interrogar um Espírito para se conhecer a verdade. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos, porque os Espíritos, porque já é de resposta, porque os Espíritos inferiores, em virtude da própria ignorância em que se acham, tratam com leviandade as mais sérias questões. Não tem nenhum comprometimento com a verdade, nenhum compromisso com a verdade. Também não basta que um Espírito tenha sido na Terra um grande homem, para que se encontre no mundo espiritual de posse da soberana ciência. Olha que também não basta que o Espírito tenha sido na Terra um grande homem, porque às vezes aqui na Terra a gente rotula, nossa, um grande homem, e chega no mundo espiritual, é um miserável. Porque aquilo que a gente valoriza na Terra é medíocre. Aqui na Terra a gente valoriza o ter, não o ser. Você imagina que nós temos uma Terra que valorizamos alguém que sobe um palco para fazer gestos obscenos e berrar uma música ridícula. E a gente acha isso o máximo. A gente valoriza pessoas que sobem no palco de um teatro para dizer palavras chulas e piadas ridículas. E a gente valoriza e paga às vezes muito alto para isso. Ah, um grande ator, um grande homem, chega no mundo espiritual miserável, moral. Porque o que torna grande um Espírito é a sua conduta moral. Então isso aí já deixa bem claro para a gente classificar, tá? Para que esse encontro no mundo espiritual, de posse da soberana ciência. Só a virtude, purificando-o, tem o poder de aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos, entendeu? Então aquilo que nós chamamos também aqui de um grande cientista... Não é. É por isso que o Livro dos Espíritos, quando vai fazer a pergunta sobre a matéria, que Kardec vai perguntar, e até mesmo da música, eu acho muito legal. Tem música no mundo espiritual? Tem. Mas o que tu chama de música ainda está muito longe da verdadeira música, né? Dá para ir para o 24? Dá. Os gracejos dos Espíritos superiores são, muitas vezes, finos e sutis. Olha, os Espíritos superiores, eles não são cara dura e amarrada. Eles têm um jeito leve de ser. Só que esses gracejos deles é o quê? Fino e sutil. Se a pessoa não estiver um pouco atenta, nem se apercebe. Entendeu? Mas nunca triviais. Entre os Espíritos zombadores, desde que não sejam grosseiros, a sátira mordaz é quase sempre útil e oportuna. E aí eu me recordo do próprio... Tem um caso engraçado do Humberto de Campos, né? Que a senhorinha estava no mundo espiritual e ela desencarnou, o fofo desencarnou. E isso ali é a conversa, não são Espíritos superiores, né? Mas foi interessante, né? Que ela, ao chegar no mundo espiritual, ela queria saber onde estava o amor dela, né? O grande fofo dela. E ela perguntava, cadê o querido? Cadê o querido? Onde está o querido? Não era exato, ela ia ver o querido. E numas voltinhas que ela estava dando ali no jardim, no hospital, talvez, ela viu o querido. E aí ela gritou. Querido! Ele tomou um susto, tadinho. E ele disse, alto lá. O trato era até que a morte nos separe. Então, é uma coisa engraçada? É, mas ao mesmo tempo ela traz uma lição muito grande. Ninguém é de ninguém. O processo do casamento é aqui. Isso não quer dizer que vai continuar do outro lado, não, viu? Lá do outro lado só se vincula a almas afins mesmo. Isso foi um conforto para o coração de muitas mulheres, não é verdade? A minha expiação era lá na terra. A minha expiação era lá na terra. Aqui cessou, acabou, não é verdade? E eu me recordo do livro Nosso Lar, que o Nosso Lar vai acontecendo na Segunda Guerra Mundial, né? E quando foi declarada a Segunda Guerra Mundial, tinha uma senhora lá no mundo espiritual desesperada. Por quê? Porque ela estava com medo do marido dela desencarnar e ter que ir para lá para ficar junto com ela. Ela estava desesperada, não era com a guerra. Ela estava desesperada, era que o marido dela poderia morrer e ela não queria encontrar esse fofo. Você está vendo como a desencarnação, ela é um verdadeiro paraíso para muita gente? 25. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos Espíritos que se apresentam, que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhece-se a natureza deles e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não nos poderia enganar. E o professor Allan Kardec coloca muito isso daqui, porque as reuniões do professor Allan Kardec eram reuniões de estudos. E lembra que aqui eles estavam formando a doutrina espírita, eles estavam pegando informações. Então, chegaram muito... Lembra que ainda há pouco nós falamos no Obras Póstumas. Nós não estamos falando da terceira revelação? Então, existe sim muitos Espíritos contra. E esses Espíritos se infiltraram para tentar trazer lições equivocadas. E nisso ele soube identificar. E lembra que São Luís, como coordenador, ele sempre orientava. Leia e medite. Leia e medite. Use sempre o bom senso, ao ponto do Camille Flamarion chamar o professor Denis Arrivai do bom senso encarnado. 26. Para julgar os Espíritos, como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Isso é um fato. Se eu ainda não sei me julgar, como é que eu vou conseguir identificar as encrencas dos outros? Não vou. É indispensável? É, gente. É indispensável. A gente tem que saber onde a gente está pisando. E com quem a gente está pisando. Não é que a gente vá se isolar do mundo. Porque se eu for procurar uma pessoa pura, eu vou ficar sozinha e também eu não sou uma pessoa pura. Mas a gente tem que pelo menos saber aonde nós estamos pisando. Se por um acaso a Aramita chega aqui comigo e começa a falar. Olha, eu vou te contar uma coisa, mas só para ti, tá? Porque eu sou muito tua amiga. Mas olha, a Carla está tão difícil. Ela passou por uma situação assim, assim. Não, porque ela me falou isso. Mas eu vou só te falar, porque eu confio muito em ti. E aí a Aramita começa a me passar todas as particularidades da Carla. Pergunta. Posso confiar na Aramita? Entender? A Aramita, só um exemplo, tá, gente? Pode confiar na Aramita. Ela é show de bola. Mas esse comportamento dessa irmã está me dizendo que ela é uma pessoa que não sabe guardar segredo. Eu vou contar segredo para ela. Porque do jeitinho que ela fez com a Carla, ela também vai fazer comigo. Ela vai te contar uma coisa. Conta para você. Entendente? Então são essas coisas, essas coisas simples que nós temos que prestar muita atenção. Então presta atenção, isso vai te proteger de acidente lá na frente. Isso vai te proteger de decepções lá na frente. Então eu tenho que saber com quem eu estou lidando para eu saber exatamente como eu devo me portar em relação àquela pessoa. E nisso eu não vou estar dando motivo para essa pessoa se comprometer mais ainda com a vida. Faz sentido? Mas primeiro eu tenho que me autoconhecer, saber me julgar. Primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas tomam suas próprias opiniões pessoais por medida exclusiva do bem e do mal. Então o ponto de referência dela não é o evangelho, é a sua forma de interpretação do verdadeiro e do falso. Tudo que lhes contradiga a maneira de ver, aí é o personalismo, né gente? As ideias e os sistemas que conceberam ou adotaram lhe parecem mal. Se não for daquilo conforme ela pensa, aquilo para a pessoa é o que? Mal. Falta a essas criaturas, evidentemente, a qualidade principal para uma apreciação sadia. Qual é? A retidão do juízo, retidão, não basta só o juízo, é necessário ter uma disso, porém, elas nem suspeitam. Todas essas instruções resultam da experiência. Ele disse assim, olha, tudo isso que eu escrevi aqui, não foi o que eu pensei e idealizei. Foi resultado do quê? Da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles, os espíritos, deram sobre os pontos mais importantes. Então, até esse momento, foi o professor Allan Kardec levantando os tópicos extremamente válidos. Agora ele vai fazer aqui algumas perguntas. Vamos lá. 268. Perguntas. Perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Primeira pergunta. Por que sinais se podem reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Qual é o sinal? Resposta. Primeiro, pela linguagem. Você imagina um espírito da hierarquia de um Emmanuel? Um espírito da hierarquia do doutor Bezerra de Menezes? Com linguagem achulo? Não cabe, né, gente? Agora, volto a repetir. Linguagem não quer dizer palavras rebuscadas. Não tem nada a ver. Porque as pessoas acham que palavra nobre é usar palavras de um vocabulário difícil. É nobreza. Nobreza. É tudo que vai falar, fala com uma elegância que nada fica chulo. Então, é capaz de falar de uma traição, mas usa de uma fala tão íntegra que não choca o ouvido de ninguém. Pronto, a borboleta assaltitante que vai falar de sexo e sexualidade com tanto respeito, com tanta nobreza, que não vai ficar kikiki, não. Porque não tem gente que começa a falar de sexualidade e de sexo e começa a ficar uma piadinha aqui, uma piadinha ali. Porque não é uma pessoa nobre. Então, sempre vai falar com muita nobreza. De assuntos, às vezes, muito delicados. E não choca o ouvido de ninguém. Entendeu? Então, pela linguagem, ainda uma vez repito. Não são palavras difíceis. Porque, senão, nosso Senhor Jesus já não estaria inserido nisso aqui. Porque a fala do nosso Senhor Jesus era de linguagem bem simples. Porque ele queria ser compreendido e não aplaudido. Pela linguagem, como distinguis um homem sensato de uma pessoa estouvada? Mesmo a pessoa que é apenas polida, a pessoa que é apenas mascarada. Porque tem pessoas que querem se apresentar como espírito superior. Encarnado ou desencarnado. A máscara vai cair. Não aguenta muito tempo. E se você tiver um pouco de percepção, você percebe que a atitude não está de comum acordo com a vibração. Você percebe um tom falso. Você percebe uma dramatização. Você percebe uma falsidade. Aquilo não é natural. Você percebe a pessoa quase engessada. Porque quando é um espírito inferior tentando ter uma atitude de um espírito superior, é uma pessoa engessada. Tia, o que a senhora quer dizer com uma pessoa engessada? Não é natural. Entender, tia? Não é natural. A pessoa está sempre calculando tudo. O que vai falar e o que vai dizer. E a própria expressão corporal é de uma pessoa engessada. A expressão corporal. Porque o corpo também fala. Uma pessoa contida. Pela linguagem como distingues um homem sensato de uma pessoa estovada. Já dissemos que os espíritos superiores jamais se contradizem e só falam coisas aproveitáveis. Então, ainda há pouco, a nossa querida Amita lembrando da fala de Jesus com Pedro em bainha, tua espada. Então, naquele momento ali tão difícil, Jesus não perde nunca a oportunidade de educar, de ensinar. Isso são espíritos nobres, tá? Aproveita tudo para ensinar. Os espíritos superiores ainda se encontram sobre o domínio das ideias materiais. Então, pensa de uma forma muito horizontal. Seus discursos refletem a ignorância e a imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é permitido conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Não toma partido por A ou por B, entendeu? Muito legal isso aqui, né, gente? Gostoso? Vamos só mais um? Não vamos não, porque se mais um é grande que só. Ele vai ficar para o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Foi bom, gente? Deu para aprender? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando eu desencarnar, eu vou ser essa mesma pessoa. Quando a Mita desencarnar, ela vai ser a mesma pessoa. Não vai mudar nada. Ela vai continuar falando do mesmo jeito, tendo as mesmas ideias. Mas, tia, se ela for um espírito superior, se for um espírito superior, continua sendo superior. Então, às vezes as pessoas têm a ideia de o fato de estar aqui, aí vai desencarnar e vai ficar melhor. Ninguém fica melhor, continua sendo o que é. Ao contrário, a gente sente uma dor muito maior. Porque a gente está agora frente a frente com a realidade. Então, quando a pessoa tem vícios, ela desencarna, ela continua um vicioso. Os vícios, eles não são do corpo, são da alma. Então, é isso que a gente tem que começar a entender, que eu tenho que me aperfeiçoar aqui. Gente, toda vez que eu me envaideço do que eu conheço, mostro o quanto eu ignoro o que eu conheço. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais.